Não tem jeito, todo mundo conhece, todo mundo sabe letra. Vamos lá. Inclusive a lá é isso aqui, ó. Quando eu digo que deixei de te amar. Mais alto. Quando eu digo que não quero mais você. Eu tenho medo de te dar meu coração. E confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim. Se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você. Faço o tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou louco com você. E tenho medo de pensar e de querer. Eu preciso aceitar que não dá mais. Eu me afasto e me afasto e me afasto e me afasto. Eu me afasto e me afasto e me afasto. Eu me afasto e me afasto e me afasto. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu me afasto e me afasto. Eu me afasto e me afasto. Você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por vocês E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Vamos cantar, aceitou! O que é o lugar de dizer? É o lugar de dizer Desfazando as evidências Mostra o que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração O que é? Ser que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim O que é? Que só eu quero mais que tudo Cata! Diz que é verdade Que tem saudade Amigo! Amigo! Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver na mim Vamos lá! Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver na mim Que ainda vocês querem viver Se a saudade Amigo! 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 Amigo!